E quando você fala em cobertura geográfica, é, na verdade, um percentual daquela geografia com determinado, digamos assim, nível de trupute de dados, de qualidade. Então, você tem que atender em até 90% uma região de até 200 mil habitantes, certo? Agora, o que é atender uma região de 200 mil habitantes, atender toda a região? Mas existe uma regulamentação específica no serviço móvel pessoal que determina que, a partir da sede do distrito, ela tem que ter uma cobertura de, a partir da sede do distrito, 30 km. Ou seja, é definido que tem que ter um perímetro de 30 km para que ela possa atender. E aí, nós, quando estávamos trabalhando nessa área de Itaboraí, nós identificamos que, se nós fizéssemos essa marcação a partir do distrito de Marical, distrito de Itangual, distrito de Itaboraí, distrito de Rio Bonito e assim fosse, né? Nós teríamos 100% da área coberta por uma determinação da Anatel. Nós, inclusive, propusemos, na época, um termo de ajuste de conduta ao Ministério Público para que chamasse as operadoras, fosse naquele local e determinasse o cumprimento da lei geral de telecomunicações dentro do serviço móvel pessoal de 2002. Na época, elas tinham que fazer isso. Eu queria ter participado disso. Elas tinham que ter cumprido, não cumpriam. Não, ninguém cumpre. Ninguém cumpre, ninguém exige também. Uma coisa interessante.